Muito bom dia, seus lindos! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 10 de agosto de 2020. Como eu disse em outros vídeos passados, temos que manter uma constância. Simples assim, porque todos os dias se renovam as misericórdias no Senhor. Eu só vou sair daqui depois que o sol nascer. O que você tem que fazer? Está ardendo no seu coração um chamado? Você tem o desejo de preencher o vazio que tem dentro de você? Todos nós, assim como no passado eu também tinha essa necessidade, eu percebi que faltava algo na minha vida. Realmente, você reconhecer que você tem Jesus, eu já falo direto para você, você reconhecer Ele, de alguma maneira você se aproximar a Ele, você vai saber que vai ser algo que vai preencher o seu ser, vai te dar um sentido na vida e nenhum problema que ocorra, e eu já passei por vários, há momentos a gente acha que a gente está sozinho. Mas não, é como você está aprendendo na vida. O professor, o que ele faz na sala de aula? Ele te deu o conteúdo, na hora da prova ele fica em silêncio. Olha que detalhe, fica em silêncio. Mas agora, o sol está nascendo. Deus, Ele não para. Ele já foi, é e há de ser. Não vai parar. Por quê? Ele é maior que nós. Ele te dá o quê? A orientação para a vida. É só fazer isso aqui, acordar. Faça, determine um horário, faça ele de coração. Seja consistente, não mude, não melhore, se transforme. Qualquer dúvida, entre em contato comigo aí, a gente vai estar conversando. Algo que está acontecendo na minha vida, e eu tenho certeza vai alterar a vida de outras pessoas também. E você pode fazer parte dessa história. Tá bom? Olha que lindo. Eu estou sentindo o sol aqui, no meu rosto. É a presença de Deus. Pensa nisso, a natureza está aí, e Ele está trazendo isso para a gente. Um forte abraço. Na dúvida, vai com medo mesmo. Mude isso, mude agora, mude já. Nascer do sol para vocês aí. Deus abençoe. Mais uma segunda-feira. Hoje é segunda, mas todo dia, na verdade, é segunda. Só hoje. Comece a fazer algo que vai fazer diferença na sua vida. Você vai sentir. Só hoje. Mas faça. Tamo junto. Um forte abraço. E olha o nascer do sol. E olha o nascer do sol. Obrigado por assistir.